Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Capítulo 62 Leandro grita que conseguiu o leilão de Poderosa Bernardo contrariado grita por 200 mil reais Poderosa encara Bernardo com um olhar de vingança Bernardo se ajoelha e beija a mão de Poderosa No quarto Bernardo pede que Poderosa tire a máscara E ela pede para fazer um pouquinho mais de suspense Poderosa na cama retira a máscara para o grande susto de Bernardo Bernardo pega Poderosa pelos ombros com agressividade Os dois discutem e Bernardo pede para ela desaparecer definitivamente Na mansão de Ramiro Tobias cobra uma resposta sobre o que fazer Hernani diz que é assinar uma sentença de morte de Ramiro Fazer o contrário do que os consequestradores exigem Música 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 Música